Agora vamos voltar a falar de saúde, a semana é de conscientização sobre o diabetes, né? Hoje são 62 milhões de pessoas com a doença nas Américas. É um em cada 12 pessoas. A conta é da Organização Mundial da Saúde. E você sabia que essa doença está ligada ao jeito de viver? Eu vou conversar agora com a endocrinologista Joel Rogério Heitor, filho que está aqui com a gente para tomar um cafezinho também. É uma semana muito importante, né, doutor Joel? Porque tem muita informação sobre o diabetes, mas ainda é preciso conscientização, principalmente sobre o estilo de vida. Exatamente. Bom, o diabetes e doença é uma hoje, já é uma epidemia do que há hoje. A doença está aumentando muito, muito, muito. E no Brasil hoje nós, em média, nós temos 16 milhões de diabéticos, né? E o mais interessante disso, Mônica, o mais agravante disso, é que metade dessas pessoas, em torno de 8 milhões de pessoas, são diabéticos e não sabem que tem a doença. Porque a doença é uma doença silenciosa. Então, é uma doença que na sua fase inicial, quando a glicemia aumenta um pouco, em torno de 150 até 200, não dá nenhum tipo de sintoma. Então, se a pessoa não vai ao médico, não faz seus exames de rotina, principalmente após os 40 anos de idade, a doença começa a ter as suas consequências ao longo do tempo. Hoje, o diabético mal controlado é a primeira causa de cegueira no mundo inteiro. Nossa! De hemodiálise também. Então, assim, é uma doença muito insidiosa, muito grave e silenciosa. E aí, é preciso, porque eu vi que a campanha principalmente foca nessa questão do estilo de vida. Quer dizer, alimentação saudável, exercício e, claro, como o senhor disse, procurar o especialista quando há algum tipo de diabetes. Exatamente. Quando eu digo diabético, nós estamos falando de diabético mais comum. 90% dos casos são aquele diabético tipo 2, que está relacionado com excesso de peso, sedentarismo e alimentação inadequada. Esse tipo de diabetes, com mudança de estilo de vida, com redução da gordura visceral, daquela barriguinha que a gente encontra tanto em homens quanto em mulheres, essa redução da gordura visceral, essa mudança de estilo de vida, com exercícios físicos irregulares, alimentação super em dia, né? Equilibrada em proteína, hidrato de carbono e fibras. Então, essa mudança de estilo de vida é que você evita de ficar diabético no futuro. Hoje a gente percebe que os jovens, né, eles estão um bocado aí acima do peso, não é, doutor Joel? Essa incidência da diabetes também é alta em jovens ali? Eu digo, sei lá, 20 anos, 25? Como é que está isso? Isso tem mudado bastante. O diabético do tipo 1, que é aquele paciente que não produz insulina, que acontece na infância e juventude, isso não tem a ver com o excesso de peso. Correto. Agora, isso tem mudado muito, porque os nossos jovens, as crianças, os adolescentes, estão aumentando muito o peso, estão alimentando o mal, estão praticando menos exercício físico, estão mais ocupadas com outras coisas, né, comídias, outras coisas que envolvem mais hoje o dia a dia. Então, essa mudança de estilo de vida das pessoas, os adolescentes e as crianças, tem aumentado também a incidência do diabetes do tipo 2 na infância e na juventude, que é um diabetes que pode ser evitado, ou em vez da pessoa ficar diabética com 20 anos, 18 anos de idade, isso pode ser, ela vai ficar diabética com 40, com 50 anos. Então, depende muito dessa mudança de estilo de vida. A pessoa hoje com diabetes que faz o controle direitinho, ela vai evitar uma série de problemas. Agora, quem não tem esse controle, o senhor acredita pela vivência do senhor, assim, as pessoas estão tendo mais consciência, principalmente quando tem o diabetes e precisam de uma certa limitação ali? Isso é muito individual, né? É, né? Hoje, a informação, ela está aí, bem divulgada, ela é em todos os meios. Mas, no dia a dia mesmo, na prática, a gente vê que não. Depende muito também de cada um. Se você assimila bem a doença, se você orienta bem o que é o diabetes, o paciente bem controlado consegue viver bem uma vida praticamente normal. Agora, não pode negligenciar a doença. Eu digo muito lá no consultório. Se as pessoas começam a querer bater de frente com a doença, com o diabetes, ele vai perder. E quem vai pagar a conta é ele mesmo, ao longo do tempo, né? Então, assim, as consequências virão. E também aumenta, e se a doença estiver mal controlada, aumenta muito a chance de ter infarto, de ter derrame. Então, de duas a quatro vezes mais. Então, o que mata mais no Brasil hoje são as doenças que a gente chama de infarto e derrame, né? A doença é relacionada com esse estilo de vida inadequado e que o diabetes é uma causa muito importante disso. Pra gente encerrar, é uma doença silenciosa, como o senhor disse, mas o que eu posso ter ali, ficar atento justamente assim, olha, tem alguma coisa errada e procurar o especialista o quanto antes. Não dá sintomas. Não dá muito sintomas. Só dá sintomas quando a glicose está muito alta. Esses sinais de descompensação, que é aumentar o volume de urina, muita sede, perda de peso abrupta, isso tem a ver com descompensação da doença. Quando a glicose já está muito alta, acima de 250, tudo. Aí dá esses sintomas. Mas na maioria das vezes, quando a glicemia está um pouco só alterada, quase não dá sintomas. E se aí as pessoas não vão ao médico, não procuram ser um endocrinologista, não fazem o diagnóstico mais cedo e, consequentemente, ao longo do tempo, as consequências vão aparecer. Fica aí mais um alerta, um cuidado pra você, principalmente nessa semana importante aí que se discute o diabetes. Eu quero agradecer aqui a presença do endocrinologista, doutor Joel Rogério e Heitor Filho. Obrigada, viu, doutor Joel? De nada, estou sempre à disposição. Bom dia. Bom dia, obrigada. Bom, e alimentação pro diabético é especial, né? Principalmente aí por causa dos carboidratos, como arroz, batata, macarrão, que precisam aí ser evitados, controlados. E a gente vai, a gente descobriu aí uma cozinheira de mão cheia que criou um livro de receitas pro filho dela, que é diabético. E quem vai contar essa história pra gente aí é ela, novamente, Vasti Lauers. Oi, Vasti, fiquei curiosa. Pois é, olha que história legal. Tá aqui comigo a dona Irene. Ela já era culinarista, já fazia receitas maravilhosas, mas sempre com açúcar, né? Não tinha essa restrição. Aí veio o filho com essa doença, essa dificuldade, e a mãe, muito caprichosa, muito cuidadosa, resolveu dar a ele o direito de ter um paladar saboroso, de comer as coisas doces de outra forma, sem fazer mal, né, dona Irene? Bom dia. Foi, foi o que aconteceu. Só que, no princípio, foi muito difícil, porque cada adoçante que era usado, e ele não adequava ao paladar dele, e foi feito várias experiências. Filho exigente também, né, dona Irene? Eu busquei muito, assim, a orientação, numa coleção do Incor, para diabéticos, com a doutora, com a médica do meu filho, que foi muito legal comigo, me ajudou bastante. E eu fui fazendo experiências, e até que cheguei um dia, chegou um dia, e que eu consegui fazer o pudim, que é a sobremesa que ele mais gosta, né? Depois de ter feito quatro, cinco pudim que ele não comeu, então, eu cheguei, então, à receita. Foi aí que veio a ideia de se fazer um livro, e esse livro foi acompanhado pela médica dele, receita por receita. Esse livro tem a contagem de carboidrato, a nutricionista também, muito amiga, fez contagem de carboidrato, de calorias. Então, tem as receitas em que o diabético fica sabendo qual a quantidade que ele pode consumir. E se tem os ingredientes frutose e sucralose, porque depende do médico. O diabético tem que perguntar para o médico se ele pode usar ou não. Então, tem as duas opções. Olha só, a gente trouxe aqui o livro de receitas que a Dona Irene fez, inclusive ela disponibiliza essas receitas. Se alguém quiser, pode entrar em contato com a gente aqui, que a gente vai dar um jeito de disponibilizar as receitas para vocês também. E aí, a gente trouxe o famoso pudim, então, que foi o que agradou o paladar do filho. E a receita desse pudim, a Dona Irene vai explicar aqui para a gente como é que é feito esse pudim. Então, a gente separou aqui, colocou os ingredientes para você. A Dona Irene faz em dois processos, né? Primeiro, ela prepara o leite condensado, que vai ser a base desse pudim. O leite condensado é preparado com água fervente, leite em pó desnatado, adoçantes, que é multi-adoçante misturado a frutose ou sucralose. E leva ao fogo e dá um ponto de um doce de leite. Vai ficar aquela... Dá um ponto de um doce de leite. Dá uma base para todas as sobremesas. Para ser usado em frutas, cuscuz de tapioca e como leite condensado e com sabor, odor, tudo de leite condensado. Então, é a mesma receita. Aumenta 100 ml de água fervente e faça no banho-maria. Quando tiver cor, odor, sabor de leite condensado, desliga o fogo. E pronto. Para fazer o pudim, a gente segue uma receita normal de pudim, só que com o leite condensado que a gente fez. A receita é a receita normal. Maravilha, está aqui. Eu vou provar, que eu não sou boba. Tem pudim aqui hoje e eu não vou provar. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Mônica, tenho certeza que você quer, que você gosta também. Hum, e esse aqui, diet, a gente come até com menos culpa. Vamos ver. Delicioso. Impressionante, porque fica muito parecido com o pudim que eu estou acostumada a comer, que não é esse diet. Maravilhoso, dona Irene. Não é à toa que o filhão aprovou, que o filhão gostou. E daí tem uma coisa. Quando eu consegui fazer este pudim, depois de muito, oito meses de experiência, e quando ele comeu, ele levou pessoas não diabéticas para poder experimentar. E todos aprovaram. Todos aprovaram. Mônica, eu vou levar para você, tá? Para você aprovar também. Tá legal. Eu estou aqui, olha, com o filho da dona Irene, né? O Eli Martins, que está comigo aqui agora no estúdio. Está me contando que é a sua sobremesa preferida, né, Eli? É a sua sobremesa preferida. E aí foi muita tentativa até chegar a esse ponto para você poder saborear o pudim. É porque o pudim, ele tem duas coisas. Ele tem o sabor e tem a textura. É. Então, no primeiro momento, conseguiu chegar num sabor, mas a textura era ruim. Depois, chegou-se numa textura boa, o sabor não era bom. E até que conseguiu chegar nesse pudim de hoje, que é sabor e textura, o casamento perfeito. E é cuidado e amor de mãe ali também, né, Eli? O Eli estava me contando, ele descobriu que tinha o diabetes, né, que tem o diabetes há 16 anos. De lá para cá, como é que é essa convivência? Olha, a notícia, eu acredito que ela seja mais traumática do que a convivência. Tem muita questão do desconhecido. Quando você... E olha que eu sou profissional da área de saúde, eu tinha uma ideia. Mesmo com a ideia que eu tinha, eu praticamente me diagnostiquei. Mas quando eu fui ao médico que fechou o diagnóstico, é muito assustador. Mas à medida que você aprende... O grande problema que eu vejo é que as pessoas não querem estudar a doença, não querem aprender. Acabam se rebelando com a doença. Eu acompanho algumas pessoas que se rebelam contra a doença. Eu tive uma prima, em primeiro grau, que morreu com um ano e meio. Ela foi a óbito com um ano e meio, porque se rebelou contra a doença. Falou, ah... Foi o que o Dr. João falou, bateu de frente. Bateu de frente. Ela queria viver como se não fosse diabética. E ela morreu com um ano e meio. E eu falei, eu... Quando eu fiquei diabético, eu sempre tive comigo que isso não iria acontecer comigo. E eu tenho muitas notícias de pessoas que cuidaram, que morreram com uma idade avançada. 80 e tantos anos, 90 anos de idade. Não se perde o sabor da vida? Não, não perde. Você tem que tomar cuidados diferentes, como qualquer outra doença. Às vezes tem pessoas que descobriram uma alergia a um determinado produto. Não adianta ele brigar contra isso. Entendeu? Teoricamente, eu sou alérgico a açúcar. A açúcar. E você disse que nessa convivência, ele trouxe para a gente aqui o material que é necessário para uma pessoa que tem diabetes, que precisa de insulina. Não dá para ficar sem esse material. Como eu sou diabético tipo 1, insulina dependente, eu tenho uma insulina de ação rápida. Uma insulina que eu tomo, que é a de ação lenta, que eu tomo todas as manhãs. Essa daqui depende da minha alimentação no dia. É interessante que com os integrais existe menos necessidade de suplementação do que com os refinados. É como se os refinados caíssem muito rápido na corrente sanguínea. Isso. As integrais mais lentamente. E o medidor de glicose, que me acompanha sempre, porque é onde eu vou saber, porque eu não posso descuidar. Eu queria um recado rápido seu para quem tem diabetes e está tentando, está brigando ainda com a doença. Bem rapidinho. Olha, a primeira coisa que eu diria é não se assuste. Tenha calma e não fique com vergonha de perguntar, de estudar, de ouvir o que o médico tem a dizer. Porque se você cuidar, a vida é normal. Eu jogo bola, eu viajo, eu faço caminhada, saio com os amigos, eu como, evito açúcar. Sem dúvida nenhuma, mas isso aí não é assim um fator terrível. Então, assim, olha, vem aqui com a gente no Manhão Total para te dar esse recado, para deixar esse recado aqui bacana de cuidado. Obrigada, Eli Martins, dentista, e que está com a gente aqui hoje no Manhão Total. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Um abraço na dona Irene, tá bom? Obrigado.